O ginásio Panela de Pressão estava completamente lotado e quem foi ao jogo viu o Bauru Basquete dominar o duelo do começo ao fim. A vitória foi construída com boa participação de dois atletas que chegaram ao clube nesta temporada. O pivô Jefferson Williams, cestinha da partida com 18 pontos, e o ala Alex Garcia, que anotou outros 17. No ano passado, o time bauruense também foi campeão do estadual, mas o jogo final foi em São Paulo. Desta vez, os atletas puderam comemorar a conquista pertinho da torcida. O Jefferson aproveitou até para cortar um pedacinho da rede do aro. Recordação que ficará guardada para lembrar um time vencedor. O time foi montado para ser campeão, esse é o nosso primeiro torneio e conseguimos o nosso objetivo. Esse time é muito grande, esse time já mostrou que é unido, tanto dentro e fora de quadra, e isso já está nos fortalecendo bastante. A gente acompanhou o time em todos os jogos, todos os jogos a gente estava junto e não tem sensação melhor. É só comemorar e esse ano é tudo nosso, é NBB, Sul-Americano, a gente vai buscar tudo. Esse ano é tudo nosso, tudo nosso.